Olha como a gente se ama na contramão Eu só desfilo de carro e ela de avião Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa choque Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa choque Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de fazer amor quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu De um quarto chique, de um motel Todo espelhando, olhando o meu corpo novo A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e o coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e o coca-cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Olha como a gente se ama na contramão Eu só desfilo de carro e ela de avião Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa choque Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de música lenta, ela só curte rock Não usa vestido, só usa choque Tatuagem no corpo, que curtição Gosto de fazer amor, quando estou em meu quarto Gosto de jogar meu charme, todo em seus braços Ela diz que prefere sobre a luz do céu De um quarto chique, de um motel Todo espelhado, olhando meu corpo nu A minha cabeça não é a sua Porque seus gostos só existem nas ruas Enquanto eu só vivo pra você Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e o Coca-Cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Se eu me encontro em casa, ela deita e rola Ela só toma uísque e o Coca-Cola Nossas vidas vão seguindo na contramão Na contramão Na contramão Sucesso! Chegando mais um sucesso Gil Dens Araújo ao vivo Não durmo mais de tanto pensar nela Já não consigo mais viver feliz Estou doente, perdendo a coragem A minha vida está por um triste Posso morrer de um momento pro outro E a saudade acabando comigo Vou caminhando entre a vida e a morte E ela não sabe que corro o perigo Mas se eu pudesse fazer Voltar nos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Mas se eu pudesse fazer Voltar nos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcas de sofrimento E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou grudado no meu pensamento A imagem daquela mulher Ficou grudado no meu pensamento A se eu pudesse fazer Voltar nos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora A se eu pudesse fazer Voltar nos tempos de outra hora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Música 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 Música